Mais um ritual pra quem quer um amor. Tchan! Um prato branco fundo, virgem, sim. Dez colheres de sopa de água, a clara de um ovo, uma aliança ou um anel. Eu prefiro aliança, dourada. Pode ser bijuteria. Coloque a água, a clara e o anel. Deixe ao luar da lua cheia de uma sexta-feira. Márcia, mas eu moro em apartamento. Mas o apartamento que você tem lá, onde você estende roupa lá, área de serviço, que tem uma janela, deixa lá, né? Na manhã seguinte, jogue tudo na água corrente, menos aliança. Coloque essa aliança na mão esquerda, não vai entrar pra mim que tá pequenininha. Nesse dedo do casamento, né? Dedo anelar. Não tire pra nada! Eu disse nada, três dias. Eu vou repetir, nada. Que dia fazer? Sexta-feira numa lua cheia. É lógico que depois você vai tirar e vai guardar. Vamos aguardar o seu casório. Maravilhoso!